Os 50 anos da Embrapa e os 48 anos da Unidade de Suínos e Aves de Concórdia foram celebrados em sessão solene da Assembleia Legislativa na noite de sexta-feira no Instituto Federal Catarinense em Concórdia. A solenidade foi proposta pelos deputados Neudi Sareta do PT e Massoco do PL, que destacaram um papel na empresa no desenvolvimento da agropecuária em Santa Catarina e no Brasil. A Embrapa tem um papel importante a nível do Brasil, 50 anos da Embrapa ajudou a fortalecer a pesquisa no setor agropecuário. E aqui em Concórdia, de forma muito especial, 40 anos da unidade local Embrapa Suínos e Aves é uma conquista importante porque ajudou a melhorar a genética suína, ajudou a melhorar o desenvolvimento também, inclusive do combate a doenças animais, no período da Covid, a Embrapa disponibilizou o seu laboratório para fazer exames também da Covid. Realiza um trabalho extraordinário com várias entidades no Estado e no Brasil, contribuindo inclusive com o mundo. Então, estamos aqui na cidade de Concórdia com um dos autores proponentes também dessa indicação, dessa linda homenagem que vai acontecer nessa noite, por pessoa, por valores e por tudo que a Embrapa contribui e continua contribuindo com o nosso município, com o nosso Estado, com o nosso Brasil e com o nosso mundo. A Embrapa foi representada no evento pelo chefe-geral da unidade de Concórdia, Everton Krabi. Ele agradeceu a Assembleia pela homenagem e ressaltou o trabalho desenvolvido pela unidade, a única da Embrapa em Santa Catarina. O berço da suinocultura e da avicultura está aqui no sul e aqui em Santa Catarina essas cadeias são muito desenvolvidas. Então, é importante para nós, é importante porque nos conecta também com os nossos representantes. Nós não perdemos absolutamente para nenhum outro país e nenhuma outra unidade federativa do Brasil no que diz respeito à tecnologia e resultados zootécnicos das nossas cadeias de produção. Na solenidade, foram 22 homenageados, entre parceiros da Embrapa, servidores e pesquisadores da empresa. O presidente do Sindicarne, o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados de Santa Catarina, José Antônio Ribas Jr., falou em nome dos homenageados. Para ele, a Embrapa é um dos pilares de sustentação do sucesso do agronegócio catarinense. Nós alcançamos a liderança mundial de exportações de aves, não é à toa. Não se conquista, hoje, um terço da exportação do mundo é oriunda do Brasil. Ou seja, de cada três franguinhos consumidos no mundo, um é brasileiro, em termos de exportação. Não se conquista isso há mais de 30 anos se você não tiver uma sustentação técnica, uma sustentação qualitativa, uma competência de competitividade, de custo, mas fundamentalmente com diferenciais que nos colocam em condições de competir com qualquer país do mundo. A unidade de Concórdia tem papel importante para a Santa Catarina na produção de suínos e aves. E também colaborou para o desenvolvimento econômico do município, como destaca o prefeito de Concórdia. A importância é muito grande, até porque impacta diretamente no movimento econômico do nosso município, da nossa região, enfim, do Estado, do Brasil, por tudo aquilo que a Embrapa vem fazendo em termos de pesquisa. E fazendo com que Concórdia, nesses anos todos, se tornasse a maior produtora de suínos em Santa Catarina. Somos também a segunda maior produtora de aves em Santa Catarina. Concórdia é uma cidade que bate recorde ano após ano, estamos em primeira em Santa Catarina. E a Embrapa, ela representa tudo isso para nós, e fortalecendo ainda mais o agronegócio, até porque somos conhecidos como o berço nacional do agronegócio. E a Embrapa, ela representa tudo isso para nós, e fortalecendo ainda mais o agronegócio.